Bom dia a todos, na verdade o doutorado em petróleo e gás eu não terminei, migrei para uma área muito melhor, ciências climáticas, tá? E estou agora também bem avançado aí no programa de pós-graduação em ciências climáticas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem, é um prazer estar com vocês aqui. Agradecer mais uma vez a toda a organização da COP, na pessoa do nosso querido professor Roberto Paulino, vereador de Natal, que nos convidou para participar, estamos participando inclusive como patrocinadores do evento, né? E também participando aí com a parte de conteúdos. Bem, professor Coca, abraço querido. Eu queria começar fazendo só uma pequena reflexão bem rápida com todos vocês. Todos nós que estamos aqui temos a consciência que vivemos uma crise ambiental. Não é difícil perceber esta problemática. E é só olhar para Natal. Eu cheguei aqui em Natal em 1992, há 31 anos atrás. E nós fazíamos até propaganda que tínhamos em Natal a melhor água em termos de prestação de serviço para a população do Brasil e da América Latina. Porque naturalmente nós temos aqui a nossa formação geológica, geomofológica, nossos sistemas arenosos, são filtros naturais na percolação da água de chuva, que dá uma qualidade muito especial para esta água que nos abastece. Hoje, 30 anos depois, quer dizer, ontem, né? 30 anos foi ontem. Nós temos em Natal hoje três locais que possuem água com contaminação inferior a 10 miligramas por litro e nitrato. Aquilo que é permitido pelas resoluções de saúde para abastecimento público humano. Uma parte da Lagoa de Estremós, a região de São Vale, na ZPA1 do município de Natal e a Lagoa do Jiqui. Boa parte da nossa água, dos nossos postos, nossos poços necessitam de um processo de colocar água com consideração inferior para que a gente possa ter condições de abastecimento público humano. E quando nós estamos falando de água, estamos falando do principal recurso necessário para a nossa sobrevivência, para a biodiversidade e para a economia, inclusive. Os aspectos da água estão relacionados a todos esses aspectos. Bem, crise ambiental, a gente sabe que existe, mas interessante é observar aquilo que a turma que estuda, que publica, que fazem a relação da antropologia social, a relação do homem com os recursos naturais, falam a respeito deste assunto. Quando a gente olha a publicações de Edgar Morin, de Leonardo Boff, Naline, Capra e tantos outros autores que relacionam historicamente a relação do homem com os recursos naturais, a gente percebe que três grupos de fatores, não são fatores isolados, mas são grupos de fatores, nos fazem hoje ter essa consciência, infelizmente, de que estamos vivendo de fato uma crise, inclusive estúpida, ignorante, da nossa relação com os recursos naturais. E o primeiro grupo de fator, quando nós olhamos, é a má distribuição da população no território global. A gente observa que, em 1804, 200 anos atrás, a população mundial atingiu um bilhão de habitantes. Há 200 anos atrás, nós demoramos 50, 60 mil anos para o Homo sapiens sapiens atingir uma população de um bilhão de habitantes. 200 anos depois, superamos a marca de 8 bilhões de habitantes. Mas o problema não é só nesse crescimento exponencial nos últimos 200 anos da população, mas também na distribuição, no partido urbanístico das cidades, na distribuição dessa população. A maioria esmagadora da população está concentrada num perímetro, num território que não corresponde nem a 40% do globo, nas regiões costeiras, onde há a maior fragilidade relacionada à parte de recursos naturais. Então, esta má concentração, a falta de planejamento histórica, e no mundo todo não é diferente, o Brasil não é diferente, o Natal não é diferente, agravam muito, porque nós sabemos que onde nós estamos há demanda por água, por energia, por alimentação, por transformação de uso e ocupação do solo, por mobilidade. Nós geramos grandes quantidades de resíduos, geramos efluentes atmosféricos, efluentes domésticos, líquidos, que acabam comprometendo os recursos naturais. Mas o segundo grupo de fator é um grupo de fator comportamental. Ele é filosófico, ele está relacionado à nossa educação, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, estes dos nossos avós e bisavós, e assim por diante. É o que nós chamamos de antropocentrismo. Todos nós que estamos aqui somos antropocêntricos, a começar por mim. Todos nós. Por mais que você tenha uma formação, tenha uma visão especial, técnica, profissional da área ambiental, nós ainda precisamos quebrar uma série de questões para que nós possamos vencer essa ideia antropocêntrica. O que é o antropocentrismo? É aquela ideia de que o homem, ele é o centro do universo, e tudo o que existe, só existe para satisfazer as suas demandas socioeconômicas. Nós temos essa visão no nosso comportamento. E aí, essa ideia nasceu lá no período helenístico, no final do Império Romano, com o apogeu da filosofia grega, acendendo o homem, a criatura mais importante, e se popularizou no iluminismo francês do século XVI. A prova que nós somos antropocêntricos, queria perguntar aqui, por favor, levante a mão, quem tem um celular, quem não tem celular, por favor, levante a mão, quem não tem celular nesse grupo aqui? Não tem porque quebrou. Claro que nós temos celulares. Quem tem mais de um aparelho celular, agora, quem tem mais de um, levante a mão, por favor. Quem tem mais de um? Algumas pessoas, né? Mas, gente, o problema não é ter celular, ou ter um, ou dois, ou três celulares. O problema não é esse. O problema é que, muitas vezes, nós trocamos os celulares, simplesmente porque alguma propaganda que entra na nossa mente, diz que aquele telefone que nós temos, que é extremamente útil, operacional, que faz as minhas comunicações necessárias, alguém diz que surgiu um modelo que tem um quilowatts a mais de potência de energia, ou que tem uma informação a mais, um aplicativo a mais, e nós descartamos os celulares, né? Exatamente porque alguém nos convenceu de que o nosso já está obsoleto, quando, na verdade, não está. Isso é antropocentrismo. Sabe por quê? Porque o que está por trás da ideia antropocêntrica é que os recursos naturais são ilimitados. Sempre quando eu precisar de usufruir dos recursos naturais, eles estarão à disposição para o meu bem-estar, para o meu consumo. Basta eu ter capacidade econômica de fazê-lo. Esta é a ideia que está por trás do antropocentrismo. E por que todos nós somos antropocêntricos? Porque quando a gente vai comprar um celular, a gente não chega na loja e fala assim, por favor, me dê aí esses 25 quilowatts hora de energia, me dê aí esses 0,5 litros de petróleo, me dê aí essas 50 gramas de óxido de silício, me dê aí, por favor, esses recursos minerais. Nós não conseguimos ainda ter naturalmente na nossa mente a ideia de que os nossos bens, serviços e consumo estão relacionados a recursos naturais. Nós temos ainda essa dificuldade de entender isso. É por isso que, por trás da ideia de que eles estão ilimitados, a gente não se preocupa em consumir da forma como estamos consumindo e muito menos em descartar da forma como estamos descartando. Essa ideia é uma ideia terrível. A ideia, a filosofia comportamental antropocêntrica. E o terceiro grupo de fator, eu sou a favor, sou fã de inovação tecnológica. Mas, infelizmente, por causa da ideia antropocêntrica, quando nós olhamos a partir do século XVI, principalmente do século XVII, a primeira revolução industrial, a segunda do século XIX, quando nós olhamos o surgimento da Ford e da GM, em 1899 e 1900, mudando completamente a mobilidade urbana, quando nós olhamos as duas guerras mundiais, XIV a 18, 39 a 45, o avanço que a ciência deu na inovação tecnológica, quando nós olhamos a terceira revolução industrial, a revolução das comunicações que estamos vivendo no século XX e XXI, nós observamos que a inovação tecnológica, vinculada à ideia antropocêntrica, nos deu ainda mais capacidade de interferir de forma estúpida. Uma interferência extremamente prejudicial a nós mesmos nos recursos naturais. Se há 30, 40, 50 anos atrás, eu precisava de 4, 5, 10 dias para poder suprimir um hectare de mata, hoje eu preciso de uma hora. Basta eu ter um bom piloto e uma reta escavadeira. Porque essa inovação tecnológica nos potencializou nessa relação não correta, não saudável, para nós mesmos em relação aos recursos naturais. Vivemos uma crise ambiental, sabemos por que estamos vivendo uma crise ambiental, e é por isso que nós precisamos mudar esse cenário. Não há outra opção. E quando a gente fala de mudanças climáticas, eu gostava muito, fui corrigido uma vez, nunca mais esqueci isso. Eu gostava muito de dizer, olha, não existe assunto mais importante hoje na discussão ambiental do que a questão das mudanças climáticas. Eu já não falo mais isso. Eu digo que não há assunto mais importante no mundo, relacionando o ambiental, o econômico, o social, a segurança alimentar, relacionando a nossa própria sobrevivência do que discutir as questões de mudanças climáticas. Este é o principal assunto em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, da sociedade que nós vivemos. A questão ambiental tem que ser discutida, tratada e reformulada com ações contundentes, senão nós já estamos colhendo os frutos destas intervenções desastrosas, não inteligentes, não racionais, ao longo da história da humanidade. E é por isso que eu vou tratar aqui com vocês de alguns temas importantes, que, como a Glácia falou aqui, de muita responsabilidade. Muitas vezes a gente se sente tão pequeno diante dos grandes desafios que nós temos numa cidade, numa capital como Natal, uma cidade que tem 800 mil habitantes, que envolve na sua região metropolitana todos os dias em Natal, aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas, que usufruem do serviço de Natal, que geram resíduos efluentes, emissões atmosféricas, que tratam do dia a dia da cidade. Não é fácil administrar todas as grandes dificuldades que no dia a dia enfrentamos. Mas vamos tratar aqui sobre alguns assuntos que eu acho relevante sobre a política para cidades sustentáveis focando em Natal. Para onde que eu aponto, hein? Não está funcionando. Bem, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão é que o município de Natal tem uma vocação e uma necessidade natural por preservação de áreas. Exatamente por causa dos nossos sistemas de fragilidade ambiental que temos no município, e pela nossa riqueza de serviços ambientais que esses sistemas nos prestam. Podemos citar os sistemas do NARES, Restinga, toda a nossa biodiversidade, inclusive a endêmica, que temos em algumas regiões aqui do município de Natal. Os nossos sistemas estuários, quando eu digo o sistema, é o sistema mesmo, o próprio rio, o próprio estuário, a vegetação de mangue, o apicum, a nossa mata atlântica e algumas regiões, até o ecótono com a caatinga, que nós temos aqui dentro da capital, do estado do Rio Grande do Norte, são sistemas que precisamos preservá-los, porque são frágeis e são importantíssimos e indispensáveis para a nossa qualidade de vida. E é por isso que, no macrozonamento do município de Natal, o plano diretor, ele manteve as dez zonas de proteção ambiental, não está passando aqui, eu vou deixar aqui de lado, se alguém puder me ajudar e voltar lá para o primeiro slide, eu agradeço. as dez zonas de proteção ambiental, a ZPA1, no prolongamento da Prudente Moraes, onde está o parque da cidade, a ZPA2, o parque das dunas, aqui próximo onde estamos, a ZPA3, ao longo do rio Pitimbu, finalizando a lagoa do Jiqui, a ZPA4, as dunas dos Guarapes e um pedaço do Planalto, a ZPA5, a região da Lagoinha e Ponta Negra, a ZPA6, o complexo do Morro do Careca e seu entorno, a ZPA7, o Forte dos Ex-Magos e seu entorno, o ZPA8, o Estuário do Potengi, a ZPA9, o Rio Doce, que é um efluente da lagoa de Estremosa, ali ao longo da Moema Tinoco, da Zona Norte, e a ZPA10, o Farol de Mãe Luiz e seu entorno. Então, nós mantivemos no macrozonamento da cidade, a preservação de 30% dessas áreas, além, obviamente, das áreas remanescentes de APPs, de Área de Preservação Permanente, que somam mais aproximadamente 10% do território de Natal e mais 10% ainda de áreas de risco, que também estão preservadas por causa das condições sem a capacidade de alteração de solo que nós temos no Natal. Ou seja, 50% do território de Natal, aproximadamente, ou está vocacionado para preservação total ou para um uso muito restrito de uso e ocupação do solo. Mas, além disso, nós, o plano diretor de Natal, o plano diretor de Natal, ele é o primeiro plano diretor do Brasil que tem no seu conteúdo uma política municipal de combate às mudanças climáticas. é o primeiro do nosso país. O plano diretor é uma legislação, a legislação magna de um município, é a principal legislação, o principal instrumento de planejamento urbano da cidade e nós colocamos. Até é feito de comparação, quando nós olhamos o plano diretor o plano diretor o plano diretor anterior, ele apenas citava no seu conceito inicial a respeito de mudanças climáticas, mas nós assumimos um compromisso a nível de plano diretor de todo um planejamento de combate às mudanças climáticas. Mas vamos lá, vamos avançar aqui que o meu tempo já está esgotando. Nós colocamos também, está no bojo do plano diretor, o sistema municipal de áreas verdes. Como eu falei, esses 50% do território devem ser vinculados em corredores ecológicos. As EPAs, as APPs, as três unidades de conservação que temos no município e as áreas verdes instituídas. E aí é preciso criar um sistema que possa proporcionar esse fluxo gênico, essa harmonia entre essas áreas verdes e nós também criamos o sistema municipal de áreas verdes dentro do nosso plano diretor. Eu preciso que alguém me ajude passando aí, por favor. E aí dentro desse... Você está... Não, volta aí, por favor. Aí quando eu falar passa, você passa, por favor, está certo? Volte aí, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pronto. Volta só um, por favor. Então, dentro do CELAV, nós estamos sistematizando o plano de arborização municipal e já plantamos nas áreas urbanamente consolidadas do município, calçadas, canteiros e avenidas principais, 16 mil árvores de dois anos para cá, dentro do projeto chamado Planta Natal. Não estamos falando de plantação em parques, estamos falando nas áreas urbanamente consolidadas do município de Natal. plano municipal de espaços livres e áreas verdes. E nesse plano, nós fizemos o levantamento de 597 áreas verdes. Nós categorizamos, qualificamos essas áreas verdes. Já fizemos essa qualificação em 420 das 597, para que a gente possa entender qual é o grau de qualidade verde que essa área tem, a prestação de serviço ambiental que ela nos oferece, para que a gente possa aumentar ou a recuperação da área degradada, ou fazer a manutenção dessas áreas verdes. Plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que, através desse plano e através do trabalho que fazemos no Parque da Cidade, a nossa unidade de proteção integral, nós recebemos o título da Unesco de posto avançado de Mata Atlântica, no município de Natal. Tivemos essa premiação há pouco mais de um ano, exatamente por causa do trabalho técnico-científico de recuperação de áreas degradadas dentro da unidade de conservação que nós fazemos. E o plano municipal para mudanças climáticas, como eu falei, que está dentro, é o primeiro plano municipal de combate às mudanças climáticas, que hoje está dentro de um plano diretor de um município, é o município de Natal. Pode passar. Bem, então, nós estamos, inclusive, neste momento, estamos sediando, a CEMUBS está sediando, a Prefeitura de Natal, o segundo encontro regional dos secretários de meio ambiente das capitais do Nordeste, um evento organizado pelo ICLEI, em parceria conosco, e nós estamos, através desse momento, que o prefeito Álvaro Dias assinou, nesse encontro, o nosso compromisso com dois projetos, que vão começar a partir de agora, um bom investimento que iremos fazer, que é o projeto de quantificação dos gases de efeito estufa da cidade de Natal. Nós não temos como mitigar as mudanças climáticas, nós não conhecermos, não tivemos o diagnóstico preciso e quantitativo dessas emissões. Então, nós fizemos, e a governança climática, tudo que está relacionado a legislações, quer sejam decretos, leis municipais, estaduais e federais, para que Natal possa, através de uma política e de uma governança, alcançar o objetivo de reduzir em 50% as suas emissões até 2050, e garantir que a temperatura média da cidade também não eleve em mais de 1,5 graus até 2050. Esse é o nosso foco, e já assinamos com a maior instituição hoje, que trabalha projetos, que tem know-how, a UICLEI, que está em 2.500 municípios e governos, em mais de 120 países, que já fez esse projeto em algumas capitais do Brasil, e Natal agora, então, entra também nessa rota de entender de forma quantificada as suas emissões e trabalhar a governança para mitigar e resolver essas questões. Pode passar, por favor. Aí tem aqui os itens que nós colocamos no plano diretor, e aí eu não vou me detalhar em cada um deles a apresentação, inclusive em parceria com o mandato do vereador Robério Paulino, que nos ajudou muito, o professor Robério, e também com a ajuda do programa de ciências climáticas aqui da UFRN. Mas aqui tem aquilo que é o mínimo que iremos exigir para a implantação desse instrumento, e já começamos através desses acordos com o ICLEI a implementar essas ações. Pode passar, por favor. Pode passar. pode passar. Bem, aqui eu queria destacar o que nós já estamos, já citei aqui um pouco, o que estamos fazendo de fato. Nós fizemos levantamento natal nos seus 190 km², tem 597 áreas verdes entre os EPAs, APPs, as unidades de conservação e as áreas verdes institucionais. Estou encerrando. E nós já fizemos em campo com a nossa equipe a qualificação de 420 delas. Nós iremos criar, no final, um grande índice de função ambiental dessas áreas verdes em termos de qualidade de preservação, em termos de serviços ambientais, para que a gente possa utilizar isso como instrumento para a definição de recuperação de áreas degradadas em Natal e também na quantificação de vegetais nativos para sequestro de gás de efeito estufa no município de Natal. Pode passar. Fizemos também, de forma aí, utilizando ferramentas de geoprocessamento e também estatística, fizemos uma sobreposição do município de Natal em termos do nosso mapa de temperatura versus o nosso mapa dessas áreas verdes, dessas 420, das 597 que já qualificamos. E nós observamos, claramente, as manchas vermelhas que comprovam que onde não há, onde há menor arborização, a sensação climática, o conforto ambiental, ele é muito inferior. A temperatura, a sensação é muito maior. Isso já prova o quanto nós precisamos atacar. Por isso, o Planta Natal que está focado nessas áreas de arborizar essas regiões urbanamente consolidadas do município de Natal. Pode passar. As áreas de risco, nós criamos também dentro do plano diretor a política, o conselho e o fundo municipal de áreas de risco, porque essas áreas se confundem com as fragilidades socioambientais que nós temos no município de Natal. Também é um plano diretor que se inova nesse aspecto, relacionando as questões de fragilidade ambiental às questões sociais. Pode passar, por favor. O estudo remanescente de dunas, eu vi o diretor-geral do IDEMO, está aqui o Leon, o Leon foi um dos contratados pela CEMURB alguns anos atrás, não sei se em 2014, 2015, ele coordenou uma equipe técnica e nós fizemos índice de função ambiental para todas as dunas remanescentes do município de Natal que estavam fora das zonas de proteção ambiental, para entender as funções ambientais e definir a sua qualidade ou se cumprir a função de APP para que a gente pudesse tomar uma decisão em termos de licenciamento com essa base técnico-científica. Isso gerou uma resolução do COMPLAN, do Conselho de Planjamento do Município, a 001 de 2018, que hoje orienta a CEMURB na tomada de decisão de ocupações ou não em áreas de dunas. Pode passar. Pode passar? Já falei sobre isso. Bem, então, como, desculpe aí passar, Glácia, um pouco do tempo, são ações importantes, gostaria de ter um pouco de tempo a mais, mas que estamos fazendo que já tem dado aí uma visão ou uma projeção mais otimista de esperança para que Natal possa definitivamente entrar na rota da sustentabilidade. Muito obrigado. Um bom encontro a todos. Obrigado.